Alguns esportes tem o DNA da liberdade, o slackline, o parkour, mas a jipe conseguiu deixar eles ainda mais radicais, pois é queridinho, ela transformou eles nos J-Sports, os esportes com o DNA da aventura, aqueles que você só faz com um jipe gladiator, partiu! E é essa rapaziada aí, linda e bem disposta, que vai viver toda essa emoção com a gente, a mordo dessa belezura, o jipe gladiator é claro, um verdadeiro convite ao prazer! Vai passar pelo rio? Não é possível! Aqui não, queridinha! Vai subir pelas pedras? O piloto ficou loucaço! Não é que subiu! Esse gladiator é imoral! Meu Deus, é tudo louco! Cuidado, rapaz! Vai aonde, menina? Estou incrédulo! Outro mortal? Parece a Daiane! Isso sim é J-Sports, minha gente! E lá vai o outro gladiator! O papai das picape chegou! E olha essa caçamba, um gigantesco pedaço de mau caminho! Eu não acredito que eles vão atravessar isso aí! Puxa essa corda, gladiator! Puxa! Uau! Tem somzinho portátil! Minha mãe do céu! Quer viver uma vida repleta de aventura você também? Conheça o Jeep Gladiator! A picape com DNA Jeep! A picape que é o caos!